Música Se o Senhor conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz Se o Senhor conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz Música Se tu hospitais coloco os teus pés, assim bem que mato, não vacilarei Se o Senhor conhecer o Senhor, amém As tuas palavras são meu alimento, viver na tua obra, é o meu sucesso Se o Senhor conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz Se o Senhor conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz Amém 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 Amém